Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar mais uma vez aqui em nosso canal. Pois é, nós sempre agradecemos a sua presença. Eu sempre fico muito feliz cada vez que eu chego aqui em nosso canal e lhe encontro assistindo um de nossos vídeos. Pois bem, hoje nós vamos trazer um vídeo extremamente relevante e que eu creio que vai despertar curiosidade em muitos de vocês. Geralmente quando nós falamos sobre podridão, nós estamos falando sobre uma sentença que quase sempre determina que a sua planta, a sua rosa do deserto está em risco eminente e se você não tomar uma atitude, se você não fizer nada, a sua planta pode até morrer. Não é isso mesmo? Pois é, hoje nós vamos falar sobre podridão. Mas nós vamos analisar a podridão sobre um ponto de vista, sobre uma óptica diferente. Vamos supor que eu vou optar por não intervir, por não fazer nada e deixar que a minha plantinha se vire. Isso mesmo, eu vou optar por não intervir. Eu vou deixar que a minha plantinha tente superar ou se livrar da podridão. Você já fez isso? Você já viu alguém que tenha feito isso? Muitas vezes não. Porém, muitas vezes isso acontece sem que eu ou você tome ciência deste fato. Muitas vezes, algumas raízes de nossas plantas apodrecem e a planta, através de mecanismos próprios, termina se livrando da podridão, se cura daquela podridão. Hoje nós vamos ver alguns exemplos disso e vamos tentar saber por que isso acontece. Então, se esse assunto lhe causa estranheza, lhe causa dúvidas, interesse ou até mesmo fascínio, eu lhe convido a ficar conosco, a assistir o nosso vídeo na íntegra e descobrir um pouco mais sobre essas famigeradas doenças, dentre elas, ou talvez a pior delas, a podridão. Então, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, e me ajude a fazer com que essas informações cheguem mais longe, cheguem a mais pessoas que, assim como eu ou assim como você, amam as Rosa do Deserto. Como fazer isso? Muito simples. Pegue este vídeo e mande, indique para um amigo ou alguém que gosta dessas plantinhas, que cultiva essas plantinhas. Se possível, divulgue em suas redes sociais, lhe serei extremamente grato. Bom, muito bem, mas chega de conversa, chega de lero-lero e vamos ver ou conhecer algumas plantinhas que passaram ou estão passando por algum tipo de podridão e estão tendo que se virar sozinhas. Isso é possível? Venha e confira a Junta Comida. Muito bem, aqui estamos nós de volta. A nossa vinheta é muito rapidinha, 15 segundos já se passaram e voltamos para falar um pouco mais sobre podridão. Bom, a maioria de nós ou a maioria de vocês entende ou sabem que a podridão é uma doença que se dá, na maioria das vezes, a nível radicular e que pode levar a nossa planta à morte, caso a gente não intervenha rapidamente, retirando esses tecidos que foram afetados ou que estão sendo afetados e consumidos por essas colônias de fungos e ou bactérias que estão se proliferando, se multiplicando dentro do tecido das plantas. Inclusive, aqui no canal, nós já mostramos alguns casos de podridão e, inclusive, mostramos também como nós fazemos ou como nós agimos para debelar, para parar essa podridão e tentar salvar a nossa plantinha. Pois bem, hoje nós vamos ver a podridão sobre uma outra óptica, onde nós não vamos intervir e vamos simplesmente deixar que a planta faça este trabalho. É um tratamento, entre aspas, ou é uma atitude não convencional. Vamos combinar. Mas é desta forma que acontece na natureza. Concorda comigo? Na natureza não vai ter ninguém lá para ficar cuidando das raízes dessas rosas do deserto. A maioria, mas na natureza, essas plantinhas também têm esse tipo de problema com podridão? Sim, claro que tem. Na época das chuvas, muitas dessas plantinhas podem ser acometidas, sim, por podridão. E lá não vai ter ninguém para ficar cuidando delas. Vamos combinar. Ela vai ter que simplesmente resolver este problema sozinho, ou sozinha, e aí entra aquela lei fundamental, aquela lei que diz que na natureza só sobreviverão as mais fortes. Ou seja, as plantas que forem mais fracas serão aos poucos eliminadas. Por doenças, por pragas e por aí vai. Vamos lá? Bom, podridão. Pois bem, então eu diria para vocês que 90% das vezes essas podridões vão ocorrer a nível radicular, ou seja, abaixo ou a nível do substrato. Isso acontece por quê? Porque é onde nossa plantinha vai ter um maior acúmulo de água. Pois é, eu diria para vocês que também 90% das vezes essas podridões estão associadas a excesso de água. Pois bem, o que é que acontece? O que é a podridão? A podridão nada mais é do que acesso de fungos a bactérias, a tecidos da sua planta. Uma vez que eles estejam ou tenham acesso a esse tecido, eles simplesmente vão começar a se multiplicar. Essas colônias vão tomar ou vão ter um número extremamente alto e vão começar a decompor o tecido interno da sua planta. Com isso, esse tecido apodrece. Daí vem o nome podridão. Este tecido será consumido por essas colônias de fungos e bactérias até que não reste mais nada desse tecido. Literalmente nada. O que vai sobrar é o que nós podemos ver aqui, apenas uma pele. Esta plantinha daqui, que é uma arábico, se eu não me engano, isso é uma arábico black, é uma black arábico, está aqui a plaquinha. Esta plantinha foi consumida inteirinha. Você veja que a podridão começou a nível radicular e simplesmente foi devorando a nossa plantinha. Deixa eu tentar puxar aqui, rasgou. Simplesmente fica uma pele, uma capinha, como se fosse até uma pele de cobra, quando a cobra troca de pele. Só nos resta a pele. Ou seja, esta plantinha daqui, infelizmente, morreu por conta da podridão. Muitas vezes nós achamos que uma vez que a nossa planta esteja com algum tipo de podridão, ela inevitavelmente vai morrer, o que não é bem uma verdade. Muitas vezes, se sua planta estiver saudável, estiver sadia, ela vai tentar, a todo custo, se livrar da podridão sem que você intervenha. Obviamente que, se você intervir melhor, a garantia aumenta, sei lá, 500%, 500% a mais de chance daquela planta sobreviver. Mas vamos supor que você termine não intervindo. O que é que vai acontecer? A sua planta vai morrer? Depende muito. E depende de quê? Vai depender da quantidade de água que essa planta vai continuar recebendo. Por que, Amaury, você insiste tanto em água e podridão, ou água, e essas bactérias, essas colônias de bactérias ou fungos? É simples, gente. Por que? Onde não há umidade, não há colônias de fungos. Então, se você retira a umidade deste local, se eu retiro a umidade da minha planta, essa colônia de fungos não consegue ir adiante. Muito pelo contrário. Essa colônia de fungos tende a diminuir e desaparecer. Por isso que eu sempre ligo a podridão a nível radicular com excesso de água. Está certo? E o que acontece se eu simplesmente não intervir? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Bom, aqui eu tenho uma plantinha que começou a me apresentar um comportamento estranho, diferente das demais. Começou simplesmente a perder as suas folhas, começou a ter o seu caldex diminuído o seu volume, ou seja, o seu caldex foi diminuindo o seu volume, e simplesmente não me colocou mais nenhum tipo de brotação depois que suas folhas caíram. Ora, é uma planta que está plantada, é uma planta que suas folhas ficaram amarelas e caíram, até aí natural. E era uma planta que estava ereta. O que aconteceu? Ela começou a tombar, começou a vir para o lado. Como já tinha algum tempo que eu não via folhas nem brotações nessa planta, e como essa planta estava no meio de outras plantas, eu só percebi tardiamente, percebi agora. O que acontece com esta plantinha daqui, gente? Olha só, olha só, olha só. Esta plantinha simplesmente apodreceu. A gente consegue ver, deixa eu virar ela aqui para este lado. Olha só. A gente consegue mexer ela, está vendo? Toda, simplesmente apodreceu. Esta planta daqui está podre. Podre, podre, podre. O que é que eu vou fazer? Vou só puxar, só para que a gente possa entender. Pronto. Puxei. Inclusive, parte das raízes ficaram no substrato. Dá para ver que ainda tem tecido se decompondo nesta planta. Está vendo? Isto daqui são tecidos se decompondo. Mas, o que acontece? Ao pegar aqui nesta parte de cima, eu posso perceber que está dura. E isso significa o que? A Mauri significa que esta planta conseguiu debelar esta podridão. Aqui embaixo o tecido já está todo destruído e aqui em cima a minha planta está rígida, está dura. Mesmo tendo tecido se decompondo aqui embaixo. Se eu pegar esta planta e simplesmente largar ela aqui vai demorar, mas ela vai sobreviver. Por quê? Porque, de alguma forma, ela conseguiu debelar esta podridão. Ela conseguiu fazer com que a podridão não continuasse subindo pelo seu caldex e tomasse a planta inteira, como acontece. Mas, algumas vezes, como nós estamos vendo aqui, esta planta simplesmente por algum mecanismo consegue fazer com que esta podridão simplesmente pare aqui. E esta daqui parou. Então, se eu pegar esta planta que está aqui e simplesmente deixar ela fora do substrato, o que é que vai acontecer? Toda esta parte que está se decompondo vai secar. O seu caldex vai murchar, sim, vai murchar mais. Mas esta planta vai, por incrível que pareça, sobreviver. A mauri, mas esta planta vai viver assim, toda podre? Aqui não tem nada, tá, gente? Aqui é um tecido que, se eu rasgar aqui, está vendo aqui? Estou rasgando aqui, não tem nada, está vendo? Isto aqui é tecido podre, ó. Tecido podre, ó. Tecido podre, aqui a mesma coisa, ó. Todas as raízes profundas desta planta, está vendo? Apodreceram, ó. Isto aqui é tecido podre, está vendo? Tudo aqui é tecido podre. Porém, chegou aqui em cima, exatamente aqui, onde eu estou com o dedo, vou até puxar para baixo, ela parou. Ó, pronto. Tecido podre. Tudo aqui é tecido podre, ó. Tecido em decomposição. Porém, se eu puxar esse tecido, se eu abrir esse tecido, você já começa a ver que aqui dentro está mais claro. Olha a diferença de cor entre um e outro. Significa o que isso, a maioria? Significa que, de alguma forma, esta planta está se curando da podridão. Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Vou cortar? Não, não vou cortar. Estou retado. E agora nós vamos aplicar essa lei da natureza, onde só as mais fortes sobreviverão nessa pequena. E eu vou deixar ela, obviamente que eu vou dar uma mão para ela, eu vou deixar ela fora do substrato. Mas eu não vou mexer em nada. Ela vai continuar assim como ela está aqui. Simplesmente não vou replantar. Vai ficar aqui a sombra, pegando só a luzinha da manhã, e eu vou ver o que vai acontecer com ela. Ela vai ter que se virar aí para se manter viva. E isso, Amaury, acontece? Será que existe chance dessa planta, de fato, sobreviver a esta podridão? Então, sim. E eu vou mostrar aqui para vocês algo bem interessante. Então, eu tenho aqui algumas plantinhas que passaram pela mesma situação. Igualzinha a essa daqui. Nós deixamos elas fora do substrato e depois eu simplesmente botei ela aqui dentro, em pé, em um vaso que tem substrato dentro. Nós podemos ver aqui. mas que essas plantinhas não estão plantadas. Elas estão aqui soltas. Então, o que é que acontece? O que foi que aconteceu com essas plantinhas? Olha só. Essas plantinhas se desidrataram bastante. Dá para ver aqui, inclusive, está muito murcho esse caldex. Está vendo? Olha só como está. Porém, todo esse tecido aqui, gente, isso aqui é tudo tecido podre. Está vendo? Tecido podre. Todo esse tecido podre secou. Solta a casca aqui, gente. Solta a casca. Tudo isso daqui é tecido podre. Tecido podre. Que foi simplesmente secando, secando, secando aqui. Está todo seco. Todo seco. Todo, todo, todo seco. Já tem até um pouquinho aqui ainda se decompondo. Mas não houve nenhum tipo de intervenção. Eu não cortei, eu não fiz poda radical nessa plantinha, como vocês podem ver aqui. E já tem algumas raízes aqui, começando a nascer. Então, o que é que a gente vai fazer, Amaury? Simplesmente, nada. Eu vou simplesmente pegar esta plantinha e vou continuar deixando ela aqui fora. Desta vez, encostada no substrato. De vez em quando, eu vou dar uma olhadinha nesse substrato. Ou, se eu quiser, a partir deste momento aqui, que ela já está toda seca, eu posso pensar, sim, em replantar. E eu replantaria ela simplesmente encostando ela um pouco no substrato e deixando que ela se recuperasse. Inclusive, esta planta já está cheia de folhas novamente. Está vendo? Então, isso daqui é a prova maior de que a planta vai fazer de um tudo para se manter viva. A planta não vai se entregar. Esta outra, a mesma coisa. Olha só, gente. Esta daqui está até com... As raízes já estão começando a se formar mais. Mas eu só fiz também encostar. Esta daqui está totalmente seca. Esta daqui, se eu quiser, eu posso já replantar ela sem nenhum problema. Deixa eu ver aqui. Totalmente seca. Inclusive, também já está começando a emitir novas raízes. Dá para ver aqui um bolinho de raízes. Está até com coxonilha. Mas são raízes que estão nascendo e estão fazendo com que o varão com que esta planta se recupere. Foi o que eu fiz. Fiz poda radical? Não. Coloquei algum tipo de remédio? Não. Apenas deixei elas fora da umidade a partir do momento que eu detectei que elas estão com apodrecimento em suas raízes. A maioria você está me dizendo que se eu tirar a minha planta e deixar ela fora, ela vai se recuperar, ela vai ficar boa. Não, não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que em alguns casos, como esses que eu estou mostrando para vocês aqui, estou mostrando aqui três casos que aconteceram com a gente, porque aqui choveu muito, tem chovido muito. E nós estamos mostrando para vocês que, às vezes, quando a planta é saudável, quando você cuida bem de sua planta, ela se torna mais resistente e, inclusive, como essas daqui, podem sim superar ou reverter um dos problemas mais sérios que acontecem com a rosa do deserto, que é a podridão de raiz, sem que nós tenhamos que interferir com absolutamente nada. E como eu mostrei para vocês, não apodreceu uma raiz, apodreceu o conjunto inteiro de raízes. Aqui está a prova. Essa plantinha daqui apodreceram todas as suas raízes. Todo o seu sistema radicular apodreceu. Todo o sistema radicular apodreceu. E o que é que eu vou fazer? Vou passar antifúngico? Vou fazer? Não vou fazer nada, gente. Simplesmente vou continuar com esse experimento onde eu vou deixar essa plantinha fora do substrato, sem umidade. Não vou molhar. Eu quero que ela seque. Então não vou simplesmente molhar. Vou simplesmente deixar ela fora. Vou deixar ela aqui, junto com as outras amiguinhas dela. E ela vai ter que se virar para se manter viva. Ah, Mauri, e se morrer? Gente, se morrer, morreu. Faz parte do jogo e eu sei que existe essa possibilidade. Mas, eu já fiz o teste com essas duas e vou fazer o teste com essa terceira. Não significa que eu simplesmente, a partir de agora, não vou mais cuidar de plantas que tenham podridão ou que tenham podridão e vou deixar que elas se virem sozinhas. Não. Mas é um experimento que nós estamos fazendo aqui em nosso espaço e estamos trazendo para vocês o que nós estamos fazendo. Este é um compromisso que nós temos com vocês. Mostrar o nosso dia a dia, as nossas tentativas e, obviamente, o que dessas tentativas resultam em erro. Essa tentativa aqui deu zica, deu merda. Ou essa tentativa aqui deu certo. Nós fizemos em duas. Aparentemente, deu certo. e essa terceira eu vou fazer também. Se morrer, eu tenho consciência que isto pode acontecer. Mas estou optando por fazer este experimento nessas plantas. Aqui, gente, eu vou trazer uma outra plantinha que foi a primeira plantinha que eu percebi que aconteceu isso. Eu tirei esta plantinha, ela também apodreceu, eu tirei ela do substrato e deixei ela de lado na bancada para, assim que eu terminasse os meus afazeres, eu cuidasse delas. Adivinha o que aconteceu? Eu esqueci. Essa plantinha ficou mais ou menos uma semana na bancada. E para sorte minha e sorte dela, foi uma semana, foi uma janela de tempo que não choveu, fez sol. as plantas terminaram fazendo sombra e quando eu percebi, quando eu vi esta plantinha, eu digo, meu Deus do céu, esqueci da planta. E ela estava já bem seca na parte radicular, assim como essas que eu mostrei para vocês. O que foi que eu fiz? Ela já estava bem seca, eu replantei, está vendo? Simplesmente replantei. E olha só, já está com brotações de galhos, aproveitei, podei ela e ela está aqui, está durinha. As estrias desapareceram, o que é um sinal de recuperação, assim como emissão de galhos e folhas, é um sinal que a planta me dá que ela está em plena recuperação. Gente, o que é que eu quero com isso tudo? Eu quero mostrar que essas plantas são extremamente resistentes. eu quero mostrar para vocês o quão resilientes essas plantas são. E que muitas vezes, mais uma vez, eu vou alertar e vou dar ênfase a essa informação que é muito importante. Quanto mais saudável estiver a sua planta, muito maiores são as chances de salvamento desta planta ou de resistência desta planta a qualquer tipo de ataque de fungos, bactérias, pragas ou seja lá o que for. Esta é a grande importância de ter uma planta realmente saudável no seu plantel. E como é que eu vou fazer para que minha planta fique saudável, Amaury? Ofertando para ela a maior quantidade possível de sol diariamente, ofertando para ela água, mas nunca em excesso e ofertando para ela obviamente nutrientes, ou seja, fazendo adubações periódicas para que ela sempre esteja bem nutrida. E este foi o nosso conteúdo de hoje. Seguindo essa linha de mostrar tudo o que acontece aqui no nosso espaço, hoje nós trouxemos para vocês essas guerreiras que conseguiram se livrar da podridão sem que nós precisássemos fazer nenhuma intervenção. Como eu disse lá no início do vídeo, muitas vezes isso acontece com a sua planta e você nem percebe. Você só vai conseguir perceber quando você for fazer o replantio ou o transplante desta pequena para um outro vaso. Quando você então fizer a lavagem do sistema radicular você vai ver essas peles que eu mostrei para vocês que são essas peles murchas e aí você vai dizer olha, acho que alguma raiz apodreceu. Então muitas vezes quando você encontra essas peles é apenas um sinal que sua plantinha conseguiu debelar uma podridão sem que você precisasse intervir ou fazer qualquer tipo de ação como cortar como podar como retirar esta raiz de sua planta às vezes uma poda radical e tudo mais. Então muitas vezes a plantinha termina resolvendo por si mesmo sem que você precise sofrer. Muita gente sofre quando se depara com esse tipo de doença um pouco mais grave. Gente, espero que vocês tenham gostado espero que essas informações lhes sejam úteis ou tenham aumentado um pouco mais a sua gama de conhecimento em relação ao cultivo das rosas do deserto. Bom, vou ficando por aqui mas antes é claro eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos abraços para quem é de abraços e para quem for guloso como eu como essas plantinhas que afinal de contas se não fossem gulosas não estariam tão saudáveis e como certo alguém que está nos assistindo até agora pois é para todos nós muitos, muitos, muitos beijos e muitos abraços todos eles recheados todos eles transbordando de tudo aquilo que existe de melhor no universo é sempre isso que nós vamos desejar para você. Vamos deixar aqui também dois conteúdos já que estamos falando de podridão eu vou mostrar dois vídeos que falam também sobre podridão mas que vai ter uma abordagem diferente nós vamos simplesmente cortar nós vamos intervir nós vamos ajudar essas plantinhas em relação a essas podridões dessas podridões e você pode optar também por esse tipo de abordagem assista e depois me diga o que vocês acharam dos vídeos bem eu fico aqui você fica aí mas logo logo nos encontraremos aonde a Mauri aqui no nosso canal quando? no lançamento de mais um de nossos vídeos ou conteúdos ou quem sabe em uma das nossas lives que são sempre feitas às terças e quintas às feiras sempre a partir das 20 horas no horário de Brasília 20 horas é isso mesmo às 20 horas no horário de Brasília venha venha assistir venha conversar comigo venha tirar as suas dúvidas é muito bom bom bem mais chega de conversa chega de lero lero vou ficando por aqui beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima bye bye